Quem sabe por mim? Não, já não aguento mais o que eu senti, não posso viver, eu quero que tu venhas comigo, para estar sempre junto do meu lado, para dizer que te quero e que te amo. Porque eu sem ti, já não posso viver, mas hoje eu quero ver a minha noiva, mas hoje eu quero ver a minha noiva, comigo ela se faz, mas hoje eu quero ver, a minha noiva, mas hoje eu quero ver a minha noiva, comigo ela se faz, mas hoje eu quero ver, Eu quero que tu cases comigo, para estar sempre junto do teu lado, para dizer que te quero e que te amo. Porque eu sem ti, já não posso viver, mas hoje eu quero ver a minha noiva, mas hoje eu quero ver a minha noiva, Porque eu sem ti, já não posso viver, mas hoje eu quero ver a minha noiva, porque eu sem ti, já não posso viver, mas hoje eu quero ver a minha noiva, Então eu posso viver, mas hoje eu quero ver a minha noiva. Amém. Amém.